Olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo para vocês dessa vez eu quero mostrar um pouco a linha no adiantamento do meu transportador o papel aqui sentado bem apoiado nele na gente eu quero desejar para vocês um bom dia boa tarde boa noite a vocês que assistem nossos vídeos aí e vocês continuem aí no nosso canal assistindo nosso vídeo que vocês deu raiva que vocês se agrada aí vocês gostando para nós estamos bem feliz eu quero mostrar para vocês a alguma coisa que eu fiz eu tô fazendo um barulho para quem faz um barulho desculpa aí mas é assim mesmo olha eu vou mostrar aqui umas partes desse bicho aqui desse transportador que eu amo a adaptação que eu fiz vamos ver se vai começar a provar e a gente faz mas só sabe se aprova quando fizer o teste testar ele vai começar a andar tudo a pessoa ver se fica bom em princípio ele tá bom tá macio assim ó bicho aqui vai ficar bacana você ver a suspensão de lá é esse bicho aqui não é para carregar muito peso então transportador para carregar coisa maneira o cobre que eu queria fazer para levar para baixo para mudar para pegar peixe lá e ele é com a ferramenta um enxado uma caixa um verbo que eu quero trazer o mateus aí vai servir para gente se aqui que foi feito isso aqui um pouco a gente a adaptação que eu fiz primeiro foi a esse diferencial foi cortar ele emendar que emendei aqui tá até meio escuro que se tivesse uma hora mais clara era melhor mas eu acabei de chegar no serviço da espuma está indo para nós que dá pra ver melhor aqui então foi a disse que foi eu coloquei o disco aqui ó isso aqui lembrando vocês aqui é uma geopala diminui de âmbito da da ponta do eixo do estado aqui é um nome de um semieixo a cabeça que você mesmo pega a roda aí eu dei uma diminuída com a melizadeira vinha e a minha ferramenta é muito pouca melizadeira uma furadeira e magneto solda aqui você encerra a ferro isso não é somente isso aí mas que essas coisas bastante bagaceira aqui na minha minha oficina de minhas coisas mesmo aqui vídeo mesmo o sistema do carro que acontece através aqui é para segurar ele não está lá nem encarcar as balancinhas aliás bandeja vinha subiu lá vocês podem ver aquele brilhoso lá é um cano de telescópio de moto e aí você está aqui para lá eu diminuíduo dessa peça que era no final do mês que era mais que eu tenho aqui desse jeito eu tirei 30 centímetros desse lado ficou só tá com um metro de roda fora a fora da roda não tem parece que eu não me enganei um metro e vinte só me fez hoje por aí só que tem aí que vai ficar com o freio eu tô a gente naquele sistema de freio até até aqui ó os caninhos eu tenho os caninhos aqui vem lá da bomba a bomba não tá boa gente tá bom mesmo invasão mas eu vou ver se eu arrumo outra tá melhor vou dar uma reparada dela ver se eu consigo consertar se eu não consegui eu arrumo outra eu compro outra bombazinha usada aqui eu vou ter essa peça aqui que é de segurar o espelho não ficar virando ele apoiar aqui embaixo ele apoiar aqui aqui ficou a mesma bocha que era do carro tanto esse como esse usando a mesma bocha minha bocha já velho tá nova não que é coisa antiga mas tá funcionando da paz eu já comprei dele um pouquinho assim dirigindo ele aqui mesmo só para testar porque ele tá funcionando bem também não vai dar batedeira ali eu tô limpa vocês podem ver de onde vem o cardano diferencial diferencial ainda daquela caixa lá aquela caixa foi eu fiz com duas engrenagens uma menor uma maior a maior vem pra cá menor vem pega de lado da caixinha depois eu vou dela para mostrar para vocês vai de pé eu vou mostrar aqui eu já mostrei para vocês no vídeo passado essas peças que eu coloquei aqui tá tudo feio tá tudo porque era uma peça que estava escurada aqui no chão era que eu exigino a bruxa mais uma peça nova aqui ó vocês podem ver aqui ó ela tá até eu tava testando ela aqui mas ela não deu muito certo porque tá sem pressão aqui eu puxo no freio que já se adaptação não tem esse ferrinho aqui no caso que se eu fizesse ele fixa aqui com a peça fixa não ia dar muito certo não porque ele tem que ter um joguinho né que ele tá em ângulos se eu fizer isso assim ele vem um pouquinho eu fiz aqui ó a bomba vai maneirinha o cimento da bomba resta só ser uma bomba boa que vai funcionar bacana que foi em deus dando certo vai na adaptação que eu fiz né essa coisa que a gente tá desenvolvendo a inventando ninguém sabe se dá certo primeiro jeito de princípio vai funcionar mas eu não sei só sei se vai funcionar quando eu testar vou testando mesmo aqui estou andando nele aí pode ser que eu digo a vocês se funcionou gente tudo as minhas ideias eu não sei de não mas sem deus é te funcionar aqui vocês vejam que aqui ó eu utilizei eu vendei esse aqui essa parte aqui eu mendei esse bicho aqui ó no quadro da moto eu mendei com essa peça aqui ó e aqui me tem mais o contoneiro descendo pegar aqui no quadro da moto embaixo uma peça bem fixa e as duas aqui no caso tem quatro né dois do lado e dois de outro aqui tá caixa é a caixa das duas engrenagem eu vou usar graxa nela vocês que acompanham o canal aí que vê vocês me fala aí alguém queira comentar se elas conseguem aturar muito na graxa que eu nunca fiz isso na graxa não nem nem óleo também né nunca vi de jeito nenhum no caso tá aí para saber se na graxa a natura muito duas engrenagem grosso o dente grosso a versão não é fininha aqui tá a emenda de cima e já era essa moto aqui nem se teve jeito que viu aí era aquele com quadriciclos em que eu tinha a emendada que eu emendei com esses canos de telescópio de moto tá uma emenda bem feita né a gente aqui eu acho que não vai ter perigo de ela quebrar não eu acho que essa cantelheirazinha aqui tudo certinho para me ressaldar tudo mas tá indo bom botei o clipezinho aqui que eu puxava na mão era ligando assim ó puxando assim era muito pedado aqui ficou no pézinho maneirinho ela pega fácil essa moto tem um cdzinho até o universo aqui ó e depois eu comprei para que eu tenha essa moto aí é patinada ela era patinada aí se molhasse ficava muito difícil a gente conseguir pegar ela eu quero mostrar para você saber aqui a caixinha esse lado aqui deixa eu colocar um pouquinho o melhor que isso aí o pessoal aí o pai a no lado vai pegar agora e aqui tá caixinha é demais né essa caixinha de marcha ré que ela vai ela passa aqui ó que ela fica ré pelo sistema que eu deixei ela fica ré aqui o caso que ela pegou na outra engrenagem e de uma transfera pauta já muda a rotação aqui tá gente aqui essa adaptação que eu fiz vou mostrar para vocês aqui vou tirar aqui para vocês verem o que ficou aqui ó ela vem aqui ó ela tá prezada aqui que ela tava travada mas aqui é muito simples tirar só puxando para trás aqui ó ela vai ver o trabalho parece que é porque tá filmando ela tá ruim de sair mas não sai fácil bom gente tá vindo emperrada aqui mas eu consegui destravar ela ó aqui ela é um eixo de pinhão lá aqui ó vocês podem ver aqui a peça dois pinhão junto falta cortar isso aqui que isso aqui não pode ficar assim para não ter perigo de se você acidentar aqui que é perigoso esse dente né deixar ele lindezinho serra tudo aqui cheio de solo emendar bem emendadinho e pronto aí aqui quando eu encaixe ele aqui olha eu encaixe ele aqui aí ele vai para dentro aqui os dois ó só aqui aqui eu só ia voltar e eu já pega naquele de lá ó já pega naquele aqui eu vou botar uma presídia por esse lado vou fazer um dentinho aqui porque ele tudo que ele escolar ali ela não vai querer vir para cá ele fica toda uma peça só isso aqui é muito simples aqui com adaptação boa aqui eu tive uma largura na parede eu tenho essa largura aqui para esse eixo e bem assim para aquele lá tá vendo lá a gente foi para dentro aí ficou maneiro o motor maneiro mesmo essa moto aqui ela andava ela andava aí com a coroa grande ela tem uma coroa grande ela andava uma volta lá e o eixo aqui o cara aqui para dar uma volta lá dava quatro volta aí eu me dei essa caixa que eu fiz ficou a mesma coisa a velocidade vai ser a mesma o que eu tenho que dar uma é isso aí foi um pequeno detalhe que nós temos nesse vídeo aí mostrar vou mostrar aí vocês se tiver alguma dúvida vocês deixem esse comentário e vocês que gostam desse tipo de invenção aí você já passa ali no canal do rf masinho mas é que eu sei que eu gosto de ver mas é que esse cara mas recarrega muito peso então aqui eu ganho as coisas mais maneiras logo essa moto você sabe isso aqui a suspensão já é mais leve né negócio de uma espiral não pega todo o peso mas se for no plano a gente pode dar um peso a mais nela mas é isso aí tá ficando bacana aqui o Zé tem uma canovinha antena aqui foi tudo material reciclável que eu tinha aqui perdido mesmo eu tinha por aí que eu vou fazer esse vai servir para mim mais do que eu quase cinco que eu quase não mandava gravar um vídeo aqui que eu já ganhei um vídeo com ele aqui em vez de tudo era que eu pegar a passada três vezes aqui parado aí isso aqui já me exige muito eu boto lá na roça e eu vou trago aqui para carregar o que for aí eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aí no canal vocês que acessam nossos vídeos quero mandar um abraço para todos meus amigos e abaixo do meu amigo aqui o manuel e eu quero que vocês peçam vocês continuam aí nos vídeos aí assistindo nosso canal vamos gravar semana nos vídeos lá e sentindo semana lá na roça e não grava vídeo lá mais constante mais próximo do outro por causa que eu trabalho aqui a gente aí eu não consigo não posso ir para lá todo dia a seguir para tudo dois quatro e meia cinco anos aí não tem mais quando a pessoa não tá com o corpo bem enfadado cansado mas é isso aí aí eu peço a vocês continuem o link dos canais para você vai estar na descrição do vídeo aí ou seja de uma passada lá para dar aquela força e até o próximo vídeo um abraço a todos felicidades